O jeito mais fácil da gente desistir de fazer qualquer coisa é dizer Eu não sei Só que tudo pode ser aprendido Então, aprender a como aprender é uma dessas habilidades que ninguém ensina pra gente Mas que tem impacto absurdo nas nossas vidas Em tudo que a gente se propõe a fazer Por exemplo, aprender a estudar melhor na faculdade de medicina Tem me ajudado a ser mais eficiente nos meus estudos E liberado tempo pra eu fazer outras coisas Sem enrolar, vamos ver como aprender qualquer coisa mais rápido A dica número 1 é afiar o machado Isso vem de uma frase atribuída a Abraham Lincoln Se você me desse 6 horas pra cortar uma árvore Eu passaria as primeiras 4 apenas afiando o machado Eu acredito que o que ele quis dizer com essa frase Foi a importância e o poder da preparação pra qualquer coisa que a gente vai fazer E definitivamente isso se aplica ao aprendizado também Digamos que você vai estudar pra uma prova Faz muita diferença sentar e programar o seu estudo Lê um livro sobre dicas de estudo Assistir o meu vídeo aqui no Youtube que eu falo sobre técnicas de estudo São formas de afiar o machado Definir um plano pra saber como você vai fazer pra aprender todos aqueles assuntos Ou por exemplo, se não for algo relacionado a estudos Se você quiser aprender kitesurf, que é um esporte que eu tenho tentado aprender pra caramba As primeiras 4 horas você passa fora da água Apenas entendendo as janelas do vento E o raciocínio por trás do velejo Então, passar algum tempo afiando o machado Antes mesmo de aprender aquela habilidade, vai ajudar muito no processo de aprendizado E a dica número 2 é se cercar de pessoas parecidas com você E sobre essa dica, eu tenho uma super oportunidade e um novo projeto pra vocês A comunidade Médicos do Futuro Nos últimos meses eu li bastante sobre aprendizado e educação E eu percebi que a melhor pessoa pra te ensinar qualquer coisa É alguém que está no mesmo degrau que você ou apenas um acima E isso é revolucionário, porque o teu amigo que está apenas um ano na frente na faculdade Provavelmente vai te ensinar melhor do que o professor Porque ele entende as suas dificuldades e necessidades Já que ele acabou de passar por aquela etapa Enquanto que o professor domina aquele assunto há muitos anos E acaba se esquecendo como é ser um iniciante Daí veio a ideia E se a gente juntasse vários estudantes de medicina que querem se desenvolver Em uma comunidade de pessoas que se ajudam Estudantes que querem aprender tudo aquilo necessário pro crescimento profissional Empreendedorismo, finanças e investimento, marketing, estudos e medicina Além de várias oportunidades e conteúdos aprofundados dos temas que eu falo aqui no meu canal Com aulas semanais e interação ao vivo Pois é, nós criamos a comunidade Médicos do Futuro Com a intenção de pessoas que estão em degraus parecidos Compartilharem um pouco do seu conhecimento E ter a oportunidade de crescermos todos juntos Eu quero muito que vocês participem desse projeto já na primeira turma dos membros fundadores E pra vocês que me acompanham aqui desde o começo vai ser muito barato Pra celebrar os primeiros mil inscritos aqui do canal Essa comunidade vai custar apenas R$ 99,00 por ano Pra quem entrar nessa turma de membros fundadores da comunidade Sério, tá ridiculamente barato esse preço e vai ser só dessa vez Lembrando que quem entrar agora vai ter alguns benefícios como membro fundador E paga o mesmo valor pra sempre O link tá na descrição do vídeo, vai lá conferir Voltando pra dica Ao conversar com pessoas que passaram por aquele degrau Elas conseguem te explicar melhor o que fazer Além de que você tem feedbacks e troca de experiência constante sobre aquele assunto A dica número 3 é encontrar oportunidades para imersão E tem tudo a ver com a dica 2 Tem um cara que se chama Scott Young E ele escreveu um livro compartilhando a jornada Tentando aprender várias línguas em apenas 3 meses A ponto de se tornar fluente em determinada língua em poucos meses E a chave pra isso, como todos os especialistas em linguagens falam, é a imersão O simples fato de estar o mais inserido possível naquela língua Sempre treinando O mesmo vale, por exemplo, pra comunidade que eu falei antes Um ambiente onde vários estudantes se motivam a ir mais longe É o que acontece no intercâmbio, por exemplo Onde você respira a cultura estrangeira e tem que estar falando aquela língua o tempo todo Aí se torna difícil não conseguir aprender É bem diferente de uma situação de sala de aula com outros brasileiros Porque você exercita a língua por 1 ou 2 horas por semana e pronto A dica número 4 é descobrir quais são os seus pontos fracos Tem um livro incrível que eu tô lendo agora Que se chama O Ego é Seu Inimigo Do Ryan Holiday Esse livro é absurdo Eu acho que vale um vídeo inteiro aqui só pra falar sobre ele Tem uma parte que o autor fala sobre a mentalidade de aprendiz E o quanto ela é necessária pra gente alcançar a grandeza em qualquer habilidade Ele conta a história de um guitarrista Que já tinha mais de 20 anos de experiência com a guitarra E já participava de uma banda famosa que foi selecionado pra entrar na Metallica Só que mesmo tendo entrado pro grupo dos seus sonhos e sendo um baita guitarrista Ele foi procurar um professor de guitarra Ele insistia que precisava de instrução Que ainda era um aprendiz E aí por mais de 2 anos ele seguiu todas as lições do seu professor com aulas semanais Ele era julgado e treinava arduamente com o seu mestre técnica e teoria musical Melhorando a cada semana E isso depois se provou como essencial pra Metallica se tornar uma das maiores bandas De todos os tempos Com mais de 100 milhões de discos vendidos Tanto o aluno como o professor melhoraram cada vez mais a sua técnica E encheram estádios Fazendo história na carreira da música Mas o que eu quero falar pra vocês É que quando a gente tá aprendendo qualquer coisa É muito tentador Seguir só aquele caminho que parece familiar pra gente E deixar de lado aquela habilidade que a gente é ruim Por exemplo, nós homens na academia deixar de treinar a perna e focar só no resto do corpo O mesmo vale pra tudo A gente tem que tentar entender em quais tópicos nós somos fracos E tentar melhorar um pouco aquilo E deixar de fazer só aquilo que a gente gosta e já sabe como fazer Porque o aprendizado só acontece de verdade quando a gente tenta solucionar as nossas fraquezas E quando a gente tá operando em um determinado nível de dificuldade Se alguma coisa é fácil demais, a gente não aprende nada Aí pra maximizar o aprendizado a gente precisa afiar o machado nessas áreas de fraqueza E usar esses pontos fracos pra tentar melhorar o mais rápido possível A dica número 5 é nos testarmos com mais frequência Tem um vídeo inteiro aqui no canal que eu falo só sobre isso aplicado aos estudos Eu vou deixar o link aqui no card em cima Mas essa ideia se aplica a qualquer coisa que a gente tenta aprender Porque a gente não aprende tentando colocar coisas na nossa cabeça Na verdade as pesquisas mostram que a forma mais eficaz é colocar coisas pra fora da nossa cabeça O que é totalmente contraintuitivo E aí se você já teve aquela sensação de ler um livro ou alguma coisa na internet E alguém te pergunta alguns dias depois sobre aquilo e você não se lembra mais de nada Isso acontece porque você não se testou o suficiente sobre aquele conhecimento A palavra testar tem uma conotação negativa Porque lembra escola, ser julgado e todos esses lados negativos da palavra Mas se a gente conseguir superar isso e testar a nós mesmos como uma forma de aprender Tudo se torna mais fácil E tem mais uma coisa, no mundo do aprendizado existe uma coisa chamada conceito da dificuldade desejada Que significa apenas que algo não pode ser nem tão fácil e nem tão difícil Porque senão você não vai conseguir aprender Por exemplo, se eu for aprender a jogar tênis Seria interessante jogar com alguém do meu nível Ou ligeiramente melhor Porque essa é a verdadeira arena onde eu vou conseguir aprender algo E lembre-se, o aprendizado não é pra ser fácil Sempre que a gente for aprender algo, é interessante aplicar esse conceito da dificuldade desejada Porque se está sendo difícil, significa que estamos no caminho certo A dica número 6 é receber feedbacks com uma maior frequência Feedback é como a gente aprende Nós fazemos uma coisa, erramos, vemos o que a gente errou e consertamos Só que os feedbacks podem ser uma coisa confusa às vezes Se você receber um feedback crítico, mas construtivo, pode machucar o seu ego Especialmente se for alguma coisa que você ainda não tem certeza das suas habilidades Quando eu postei o meu vídeo fazendo um review do MacBook Air para estudantes Uma pessoa comentou criticando o fato do meu vídeo ser acelerado Deixou um comentário crítico de maneira construtiva E eu fiquei frustrado com aquele comentário tentando me justificar Mas engoli o meu ego, levei aquilo em consideração e apliquei em outros vídeos Hoje, eu acho que esse comentário me ajudou sim a melhorar Só que na hora, eu fiquei confuso, porque aquele foi um dos meus vídeos que mais pegou visualização na época Então, algumas pessoas, quando não têm certeza da sua habilidade Precisam de injeções de motivação para continuar naquela jornada até melhorar de verdade E aí, quando a gente receber feedbacks construtivos A gente tem que tentar engolir o nosso ego e entender o porquê daquela crítica A sétima e última dica é ensinar qualquer coisa que você está querendo aprender Pessoal, há seis meses atrás eu não tinha ideia das técnicas de estudo que eu falo aqui no canal Só que eu comecei a pesquisar e ler sobre isso para montar vídeos aqui para vocês Além de aplicar na minha própria rotina de estudos na faculdade E foi impressionante o quanto essas habilidades foram se tornando cada vez mais naturais para mim E eu evoluí muito A gente tem um conceito errado de que nós precisamos nos tornar experts Antes de querer ensinar qualquer coisa Isso é algo que o C.S. Lewis fala muito E a gente aprende muito mais com aquela pessoa que está um passo na frente na jornada Eu prefiro ser ensinado por um guia do que por um guru Pode pensar, eu tenho certeza que na faculdade você aprende mais naquela aula da liga com outros estudantes Do que, por exemplo, na sala de aula com o professor Ou então com aquele estudante que está um ano na tua frente, como os monitores, por exemplo Mais até do que com professores renomados com pós-doutorado no exterior E todas as vezes que eu dei aulas para outros estudantes como monitor de fisiologia Ou gravei vídeos sobre dicas de estudo para vocês Eu percebi que isso me ajudou a solidificar o meu conhecimento e a melhorar as minhas habilidades E é por isso que eu acho que a comunidade Médicos do Futuro é tão revolucionária Por juntar várias pessoas numa mesma jornada e em diferentes degraus Compartilhando e aprendendo mais conhecimentos É um projeto incrível e é um presente para vocês que estão aqui acompanhando esse doido desde o começo Não deixem de participar, obrigado por assistir e até o próximo vídeo